O futebol tudo é possível. Vocês estão vendo o campeonato? Vocês estão vendo os resultados de ontem, né? O futebol tudo é possível. Eu não sei como é que foram os jogos hoje ainda, né? Mas, então, deu a lógica. Mas ontem não deu. Ontem nós tivemos algumas coisinhas que... Diferente, né? Então, eu acho que o futebol, o campeonato brasileiro, vocês concordam comigo? Penso eu. Ele está muito igual. O jogo hoje aqui, por exemplo, foi um jogo complicado, difícil, como a gente sabe, que sempre será aqui. E nada é impossível. No futebol nada é impossível.